corajosa, né? Tem que ter muita coragem pra falar tudo isso sobre esses pessoais aí, né? Que nos últimos dias vem impondo medo à população, né? Muito ainda se fala do suposto agressor do ministro que ninguém tem o vídeo. Ninguém filmou, o aeroporto não filmou, nenhuma câmera conseguiu pegar. Está estranho, né? Muito estranho, algo de errado não está muito certo nessa história, né, gente? Mas vamos falar aqui de quê? Para desviar o foco, vamos falar do preço do leite. Empresas que promoveram palestras na Itália foram condenadas por fake news, diz site. Olha, tem o que falar não tem, né? Porque ficaram o tempo todo acusando um de fake news, sendo que o outro lado promoveram fake news, né? A mentira, na verdade, né? Fake news, nós não somos americanos, né? Promoveram mentira o tempo todo e não foram repreendidos. Então, na verdade, o que fake news é o que a gente fala e não o que eles fazem, né? Não o que eles falam ou fazem.